Bigode grosso, os caras sendo liberados e estando aí sem um tipo de fiscalização, como estaria no presídio, prejudica? Prejudica, assim, até por conta, assim, qual é a grande questão, assim? Isso é uma crítica, até uma crítica razoável à delação premiada, porque a delação premiada acaba sendo instrumento de barganha para soltar a pessoa que está presa. ...fica numa situação mais confortável, porque você vê muitas tentativas legislativas que tem agora no Congresso Nacional de você acabar com a delação premiada para réu preso. Por isso, né? Porque, obviamente, o cara preso não vai falar, o cara que está solto não fala, né? Eita nóis, que momento que se perde de cortar na própria carne, de se fazer a ética e moral, né? É Brasil, meu povo. ...médio arredondo, atenção! Polícia Federal realizou a maior operação dentro do aeroporto internacional do Rio. Pelo menos 27 pessoas foram presas hoje pela manhã. Elas atuavam em um esquema sofisticado de envio de drogas para fora do Brasil. Funcionários do aeroporto e da Receita Federal estavam envolvidos na chamada Máfia do Galeão. Passageiros inocentes, sem saber de nada, tinham um nome colocado nessas bagagens só para despistar a fiscalização. Rodô. A movimentação na sede da Polícia Federal na Praça Mauá foi intensa durante toda a manhã, com a chegada dos presos. A operação começou ainda de madrugada para cumprir 36 mandados de prisão contra funcionários e terceirizados da Infraero e da Receita Federal. Uma grande parte chegou nesse ônibus, entre eles, pai e filho, apontados como cabeças do esquema. Eles foram presos em Campo Grande. A polícia cumpriu ainda um mandado de condução coercitiva. A operação, batizada de Rush, já é considerada a maior ocorrida no aeroporto internacional do Rio. A investigação começou em fevereiro deste ano. A Polícia Federal descobriu que uma mala que saiu aqui do Rio de Janeiro seguiu em um voo para Amsterdã, na Holanda. Só que a bagagem pertencia a um casal que seguiu para um outro voo doméstico em Salvador e que não tinha nada a ver com a história. A bagagem acabou retornando para o aeroporto internacional do Rio. E quando passou pelo raio-x, os agentes descobriram os 37 quilos de cocaína. A quadrilha agia da seguinte forma. Os criminosos escolhiam passageiros de voos domésticos de forma aleatória. Imprimiam o ticket com o nome deles e colocavam numa mala com drogas. A rede de corrupção atuava com tráfico de drogas, contrabando vindo principalmente de Miami, nos Estados Unidos, e desvio de bebidas em miniaturas, que seriam servidas nas aeronaves. No caso do contrabando de roupas, perfumes, as malas não passavam pela Receita Federal e acabavam se livrando da fiscalização. Elas ainda eram despachadas em esteiras de voos nacionais. Falar o esquemão, né, que você nem poderia imaginar ou imaginaria que alguém, funcionário, e é claro, tinha que ser funcionário com acesso às bagagens, com acesso à não fiscalização do troço, são dois tipos de crime, pelo menos, que daqui a pouco a gente vai atualizar. Primeiro, os caras que usavam o teu nome, a Isabelle vai viajar para o interior de São Paulo, pegar dois aviões domésticos, aqui dentro do Brasil mesmo, tá lá, Isabelle Benito vai para Presidente Prudente. Só que o nome da Isabelle Benito vai com uma mala cheia de pó de cocaína lá para a Holanda, e você nem fica sabendo, a dona Isabelle nem fica sabendo. Imagina quanta droga não saiu daqui dessa forma. E mais, a gente está falando de um outro crime, que é o contrabando. Você que foi para Miami, trouxe um perfuminho, uma Vitória Secret, e lá abriram a Receita Federal, falou, ó, isso não pode, ó, esse daqui não pode. Pois é, vinha a mala cheia de produtos lá dos Estados Unidos, principalmente. Daí, na hora de cair na esteira do Internacional, do Vão Internacional, os caras catavam e botavam lá na esteira de quem vinha de São Paulo, de quem vinha lá da Bahia, e aí rodava e não tinha fiscalização. Vamos ao vivo para saber como está a situação, muita gente presa. Caio Alex tem as informações para a gente. Caio, boa tarde para você. O esquema era esse mesmo, né? Quem que eram essas pessoas envolvidas que conseguiam ter a pachorra de fazer isso dentro de um aeroporto internacional? Que leias, tem todo tipo de fiscalização, pelo menos a gente imaginava, né? Boa tarde para vocês. Oi, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pessoas que eram envolvidas e pelo menos três grupos que atuavam dentro do aeroporto internacional. O grupo do tráfico de drogas, o grupo de descaminho, e também um grupo que atuava para poder desviar bebidas dentro do aeroporto. Até agora, 27 pessoas já foram presas, suspeitas de pentecer nesse esquema aí, que começou a ser investigado há 10 meses pelos agentes da Polícia Federal. Em setembro agora, Isabelle, a polícia conseguiu apreender 300 quilos de cocaína, que também seriam levados aí para outros países, mas claro que a atuação dos agentes conseguiu evitar que isso acontecesse. Para falar do assunto, a gente conversa agora com o doutor Fábio Andrade, delegado da Polícia Federal. Doutor, boa tarde para o senhor. Obrigado pela participação aqui no SBT Rio. Doutor, 10 meses de investigação, uma quadrilha muito bem organizada, e que vocês acreditam que tenham também ramificações lá fora, já que essa droga saia daqui e chegava em outros países. Boa tarde. Certamente, na data de hoje, nós prendemos dois estrangeiros. Ontem, um líder da quadrilha tentava se evadir do país, indo para os Estados Unidos. Enfim, uma quadrilha tem uma capacidade financeira muito grande. Na data de hoje, valores expressivos em moedas estrangeiras foram apreendidos. em São Paulo, em Santos, enfim, vários veículos de luxo. A quadrilha, a gente estimava que ela tinha quase uma tonelada de droga para ser exportada para o exterior, principalmente para a Europa. Um romeno e um noranguês também pertenciam, né? Eram os donos dessa droga aqui. Um romeno e um albanês. O romeno foi preso, o albanês encontra-se em local desconhecido. A Isabelle Benito está no estúdio com o nosso convidado e conversa com o senhor a partir de agora. Isabelle. Doutor, boa tarde. Parabéns por essa atuação, por essa operação. A gente fica perguntando aqui se é possível calcular. O senhor falou que é um grande montante, uma quadrilha com logística muito difícil. Quando tem logística, a gente sabe que é porque tem muita grana envolvida. A pergunta que eu faço é a seguinte. Já dá para saber há quanto tempo eles cometiam contrabando, tráfico internacional de drogas usando o aeroporto do Galeão? Então, Isabelle, eu posso afirmar a partir do momento que nós começamos a investigação. Que foi fevereiro deste ano, com uma mala que veio de Amsterdã, como se fosse um estorno, né? Porque a quadrilha em algum momento perdeu o contato em Amsterdã e essa mala retorna para o Rio de Janeiro. Mas tudo indica, porque um dos presos já trabalhou no aeroporto anteriormente, o pai dele continuava trabalhando, mas tudo indica que eles já tinham alguns anos trabalhando, passando drogas no aeroporto do Rio de Janeiro. E dois agentes da Receita Federal também compunham essa quadrilha, né? É, esses dois da Receita atuavam retirando bagagens da célula que tirava bebidas de dentro das aeronaves. Doutor, o que me impressiona é o seguinte, no caso da droga, eles conseguiam emitir o bilhete com o nome do... Eu, o casal estava indo, por exemplo, para Salvador, e o nome, a bagagem foi com o nome deles para Amsterdã. Lá, alguém comeu mosca no esquema e aí essa bagagem retornou. Foi só assim que vocês conseguiram descobrir? Senão é praticamente impossível, porque foge da fiscalização policial esse tipo de logística de mala de passageiro. Quem são essas pessoas que conseguiam, de alguma forma, ter poder para emitir bilhetes ou trocar bagagens que vinham de fora para esteiras nacionais? Então, Isabel, e o esquema, ele é complexo, porque você precisa de funcionários de companhias aéreas, você precisa de outros funcionários que trabalham no pátio do aeroporto, que são responsáveis por receber as bagagens que saem do check-in e vão até a aeronave. Uma pessoa sozinha não consegue fazer toda essa cadeia criminosa. Então, por isso que vários integrantes de companhias distintas, empresas aéreas e empresas exatas, para que uma mala entre numa aeronave e lá no destino, em outro país, o restante da quadrilha retira aquela mala também num novo esquema. E essa droga não ficava dentro do aeroporto. Ela era estocada ali no mercado do São Sebastião. Vocês já descobriram isso também? Isso. No nosso flagrante, em setembro, 60 quilos em duas malas que seriam transferidas para Portugal, através de uma empresa aérea. Um desdobramento do flagrante, com a colaboração de um dos presos, chegamos até o depósito no mercado do São Sebastião, com mais 235 quilos. Certo, Caio. Muito obrigada, doutor. Parabéns por essa operação. Daqui a pouco o Caio volta, atualizando as informações, está tendo entrevista coletiva, correria. Eu pergunto aqui, doutor Carlos Augusto Nogueira, chegou um pouquinho atrasado, mas já está sentado aqui com a gente. O porquê da minha pergunta? Porque não é só, meninos e você aí de casa, uma mera fiscalização, eu chamo o Carlos aqui, chamo o Carregosa ali, a gente troca um bilhete aqui? Não. O aeroporto é todo com fiscalização de câmera. O aeroporto é todo... Vai você perder um bilhete para ver... Você paga para emitir outro, tem todo feito um protocolo em relação a isso, é muita gente envolvida. Então, a gente pode ver outras pessoas sendo presas, com certeza. É, assim, boa tarde, Isabelle. Boa tarde. Boa tarde a todos, Carregosa. Isabelle, funciona da seguinte forma. Nada, ninguém desconfia de nada, porque, em tese, todas as pessoas que trabalham ali, são pessoas decentes, até que se prove o contrário. Mas aí, algum dia, isso nesse crime ou em outro crime qualquer, alguém deu mole, alguma mercadoria foi extraviada, alguém falou, esse mole faz com que a pessoa fale assim, caramba, como é que a gente aprendeu isso? Vamos enxergar toda a cadeia de atos para saber como é que isso chegou até aqui. E aí, na cadeia de atos, é como se fosse uma corrente cheia de elos, entendeu? Você vai enxergando todos os elos e vai sabendo quem participou daquela chegada, daquela mala ali, daquele mole que alguém deu até chegar até ali. E aí, você vai enxergando os elos, você vai prendendo e vai descobrindo mais ainda o esquema. É assim, todo mundo é inocente, até que se prove o contrário, até que alguém dá mole, e aí, deu mole, começa a se investigar e prende todo mundo. Sempre é dessa forma, conforme o delegado falou. Aí você pergunta aí, né, como que chega tanta droga, como que chega arma e tudo mais, é fiscalização, tal, tal. O galeão virou foco esse ano, vale ressaltar, que a gente fica pensando como é difícil para a gente, viajar, que tem que ter documento e tudo mais, mas se mostrou um buraco gigante, com a operação do doutor Tiago Dorigo Carregosa, que foi a operação em que teve a apreensão daquele armamento todo, já mostrou que a peneira ali não é tão fechadinha, né? Ah, Isabelle, primeiro o Carlos pegou o meu lugar, né? Eu estava aqui, estava aqui, chegou atrasado, ele pegou o meu lugar. Eu falei, irmão, senta ali que está dando sorte. Cascudo, cascudo, cascudo é pouco. Ele falou, sou de primeira, você é de terceira, sai daí, né? É, mas então, Isabelle, aeroporto, na verdade, em qualquer lugar do mundo, funciona dessa forma, né? Então, assim, infelizmente, muitas das drogas, elas passam pelos aeroportos, principalmente em países de primeiro mundo, onde você tem uma fronteira muito mapeada, por exemplo, Estados Unidos, o aeroporto acaba sendo, por incrível que pareça, a via mais fácil de você entrar. No Brasil não era diferente. O problema é que no Brasil você sempre tinha aquela coisa de achar que o aeroporto sempre foi um local de mega segurança. Isso que, na verdade, não é. Na verdade, não é assim. Droga sempre... Tanto é que essas drogas, em regra, não são drogas de traficantes brasileiros. São dos cartéis colombianos, mexicanos... Estava até escrito Calha ali, né? É, que eles usam como rota para a Europa. Então, assim, a rota de cocaína, de maconha, você, querendo ou não, o Brasil acaba sendo um dos portos para ir para a Europa. Quando, por exemplo, de droga sintética, na verdade, também dá a volta da Europa pelo Brasil para poder também dizimar nos outros locais. Então, na verdade, é uma cadeia que precisa de vários aeroportos, como bem falou o delegado federal, em vários aeroportos, em vários locais do mundo. Então, você tem filiagem a essa corrupção em vários locais. Quando você corta uma, facilita, por quê? Aí você corta toda uma cadeia e fica mais caro deles conseguirem aliciar novas pessoas. E principalmente em prevenção de conseguir aliciar funcionários do Galeão que não quer sair ali, não quer sair ali com a Polícia Federal no encalço, né? 1212. Adivinha quem está em casa no Leblon, que vai passar o Natal lá? É, a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo. Ela foi solta por volta das 10 da manhã por decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Adriana vai cumprir prisão domiciliar e terá que usar tornozeleira eletrônica. A Fabiana Martinez explica pra gente. Rodô. A advogada de Adriana Anselmo chegou à cadeia pública de Benfica por volta das 8 da manhã. A defesa entende que essa decisão foi muito justa, especialmente em relação às crianças, que são as principais destinatárias desse direito. Mas logo em seguida, quem deixou o presídio foram o ex-secretário de Saúde Sérgio Cortes e Jorge Luiz Ibeiro, preso na operação Cadeia Velha, pai do vereador do PMDB Tiago Carribeiro. Eles foram levados a uma unidade de saúde para fazer exames médicos. Foi um dia movimentado. O deputado estadual Rafael Pisciani, do PMDB, esteve no presídio para visitar o pai, o ex-presidente da Alerje, Jorge Pisciani, também preso na operação Cadeia Velha. A ex-primeira-dama só saiu bem mais tarde, quase às 10 horas da manhã, em uma viatura da Polícia Federal, que deixou rapidamente a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. Adriana Anselmo vai cumprir prisão domiciliar no apartamento dela, no Leblon. O imóvel não vai poder ter telefone nem conexão à internet. As visitas vão ser controladas e vão ficar restritas apenas a advogados e parentes. Ninguém vai poder entrar no imóvel com celulares ou com aparelhos com conexão à internet. A ex-primeira-dama também vai ter que usar uma tornozeleira eletrônica. Ela foi beneficiada por uma decisão de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Na decisão de Gilmar Mendes, pesou o fato de Adriana ter filhos pequenos, que precisam dos cuidados dela, já que o pai das crianças, o ex-governador Sérgio Cabral, também está preso. Até o mês passado, Adriana Anselmo cumpria a prisão domiciliar, mas, por decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, teve que retornar à cadeia. A ex-primeira-dama foi presa em dezembro do ano passado na Operação Caricute, desdobramento da Lava Jato no Rio. Em setembro, foi condenada a 18 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e por ser beneficiária do esquema de corrupção comandado pelo marido dela, o ex-governador Sérgio Cabral. Quem sou eu que estudei jornalismo para contestar qualquer decisão da Justiça, ainda mais do Supremo Tribunal Federal, ainda mais de Gilmar Mendes. Porém, a alegação para a dona Adriana Anselmo é de que ela tem filho pequeno, né? É de que ela precisa cuidar dos filhos dela, apesar de o Ministério Público Federal, as investigações apontarem que ela tem parte importante no esquema desse daí, ó, maior, apontado como o maior ladrão, o maior chefe de quadrilha que assaltou os cofres públicos, dito marido da dona Adriana Anselmo. A alegação é para cuidar de filhos? Não vou contestar a lei, não. Se está isso, ela tem filho menor, então ela vai para casa. E a dona Maria, hein? Lá da comunidade que está presa, que tem sete filhos soltos, um com a comadre, um com a vizinha, hein? A dona Maria não tem mesmo direito, não? A gente não está num país com democracia? A gente está num país onde a gente tem a lei a ser cumprida? Por que que vale para a dona Adriana Anselmo e para a dona Maria, não? É, meu filho, o buraco é mais embaixo. Isso é uma questão não só de legalidade, de moralidade, isso é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. O símbolo da justiça é uma questão de justiça. Por que que a balança da dona Adriana Anselmo pesa diferente da dona Maria? E se fosse, então, para a gente dar prioridade, que a dona Maria ficasse solta a primeira que é a dona Adriana, por quê? A gente pensa, dona Maria pobre, coitada, está lá, está presa, fez coisa errada, tudo bem, ok. Mas o filho dela não tem babá, o filho dela não estuda escola particular, o filho dela não tem tutor, o filho dela está lá, pé descalço, rachado, na favela, à mercê de traficante que pode pegar e transformar ele em bandido amanhã. E a dona Adriana Anselmo? Ó, dona Adriana Anselmo tem um esquema de babá, a gente sabe, ela tem parentes que podem cuidar, ela tem um apartamento muito bem colocado, com seus empregados que podem dar um aparato muito mais forte, é claro que nada substitui uma mãe, e tem escola particular, e tem escola de inglês, e tem escola de violão, e tem escola disso, disso, daquilo. Então, qual é essa justiça? Então, tá, se a alegação é essa, vamos botar todas as donas Marias para voltar para casa e cuidar dos filhos. Se é para falar de justiça, então vamos fazer ela de forma legalizada, vamos fazer ela de forma igual. Foi o mesmo. Foi o mesmo. E ela voltou e ficou lá, e a dona Maria não foi solta, as outras presidiárias não foram soltas por causa de seus filhos pequenos. E ela, então, ficou lá no Leblon. Então, vamos fazer o seguinte, se todas as donas Marias não forem tratadas como dona Adriana, que dona Adriana volte a ser dona Maria, em Benfica. Eu vou ao vivo agora com o Fabiano Martinez, que tem mais informações para a gente, ao vivo, direto do Leblon. Ô, Fabiano, ela chegou aí com os policiais, e depois teve algum... O que eu fico me perguntando é o seguinte, como que alguém fiscaliza, assim como os policiais lá que foram hoje para a prisão domiciliar, como se é feita uma fiscalização de que não tem internet, de que não tem contato com ninguém, de que não recebe visita de ninguém. Ela já está por aí? Teve movimentação diferenciada? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde para todo mundo em casa. Essa é a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo nesse momento. Olha só. Ela deixou a cadeia pública lá de Benfica por volta das 10 horas da manhã, chegou aqui no Leblon, no apartamento dela, na cobertura, por volta das 10h30. Uma viatura da Polícia Federal que trouxe a Adriana Anselmo se dirigiu até a garagem do prédio. De lá, eles subiram até a cobertura, alguns policiais foram com ela, e outros vieram aqui para a portaria, onde ficaram conversando com o porteiro. Eles ficaram aqui no edifício por volta de 20 minutos, depois deixaram o local, né? A Adriana Anselmo foi beneficiada por uma decisão de Gilmar Mendes, que acatou o pedido da defesa, que argumentou que ela teria filhos pequenos, que ela tem filhos pequenos e que precisam dos cuidados dela, já que o pai, o ex-governador Sérgio Cabral, também está preso. Essa não foi a primeira vez que ela foi beneficiada com a prisão domiciliar. Ela foi presa lá em dezembro do ano passado, na Operação Calicut. Em setembro, foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro e também por ser a principal beneficiária do esquema montado pelo marido dela, o ex-governador Sérgio Cabral. Agora, aqui ela vai ter restrições, Isabelle. Olha só, o prédio, o apartamento dela, não vai poder ter telefone nem conexão com a internet. As visitas vão ser controladas, vão ficar restritas apenas aos advogados de defesa e também a parentes dela, parentes até terceiro grau. Ninguém vai poder entrar no edifício, ou melhor, no apartamento, com aparelhos celulares e nem outros aparelhos eletrônicos com conexão à internet. Agora, a gente tem que ver, realmente, como vai ser feita essa fiscalização, se vai ter eficiência, se vai ter eficácia e vai impedir que ela tenha contato com o mundo exterior, contato até com outras pessoas que participaram desse esquema, né, Isabelle? Vou botar bloqueador de celular? Eu quero ver filho hoje em dia que fica lá, né, vai cuidar de filho sem internet. Ai, gente, sinceramente, que preguiça, hein, meninos? É complicado, né? Essa lei é relativamente nova, né? De filhos com determinada idade, se não tiver, quem cua e tal, é uma lei relativamente nova. 2012, né? 2011, perdão. É, é por aí. De 2010 pra cá. O que acontece é que, se a gente não estender esse benefício às outras pessoas, vai parecer que não tem justiça, né? E as outras pessoas vão... A crença na injustiça vai ser muito maior. Mas, em compensação, essa lei é muito perigosa, sabe, Isabelle? Eu sempre penso nisso, porque vai ter gente, vai ter mulher que se voltou pro crime, querendo ter filho dentro de carceragem, só pra poder também sair. Então, assim, é muito perigoso. Eu desconfio muito desse inciso, sabe? Eu desconfio muito desse inciso. Mas já que ele existe, já que ele existe, se for arguído para o ministro ou para qualquer julgador, eu queria que vocês de casa soubessem que os julgadores não têm a vontade... Vou fazer porque eu quero, é um direito subjetivo, ou seja, tem que fazer. Se tiver direito, tem que dar esse direito à pessoa encarcelada. É, mas vamos ver a dona Maria, entendeu? Porque eu quero aqui, eu boto meu cabelo em jogo, eu pinto meu cabelo de branco, de amarelo, se todas as donas Marias que estão também no presídio, que têm filho pequeno, que é a maioria, a minoria é mulher que é presa, que não tem filho, se vai para a liberdade, a Defensoria Pública já fez isso algumas vezes, ela entra com habeas corpus, pedindo a extensão do entendimento para todas as mulheres que estão na mesma situação. Mas na prática, será que acontece? Não. É, obrigado. É aquele negócio, né? A justiça é cega, não é, quando falou da balança, a balança, a imagem da justiça, ela fica com os olhos vendados porque em tese ela é cega e a espada para baixo porque ela é inerte, né? Ela não tem movimento próprio, ela tem que ser instigada, né? É isso, né? A gente conhece o poder dessa espada no Brasil. Meio de 21, vamos ao vivo agora com o Caio Alex que está me chamando aqui desesperado no ouvido. Chegou um auditor da Receita Federal lá, lembrando que tem pessoas, a gente da Receita Federal que foram presos, né Caio, por facilitar esse esquema milionário que o delegado disse, um esquema que atuava dentro do aeroporto do Galeão. É com você mais uma vez. Olha só, Isabelle, até agora nove pessoas que estavam investigadas e que têm mandado de prisão preventiva expedidas contra elas, elas não foram localizadas, tá? Estão sendo consideradas aí foragidas. E desses presos que já chegaram aqui, um deles é funcionário, sim, da Receita Federal, o outro também não foi localizado. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o doutor Cristiano Paeslemi Botelho, que é auditor fiscal da Receita Federal da Corregedoria. Boa tarde para o senhor. Agora, eles não são auditores fiscais, não é isso? Não, não são auditores fiscais, um é analista tributário da Receita Federal e o outro é um motorista oficial. E qual era a atuação deles nessa quadrilha? O que eles faziam? Eles facilitavam, o motorista oficial facilitava na passagem de malas e o analista tributário trabalhava no setor de conferência de bagagem. Então, havia também uma facilitação quando da entrada de malas no país. A Isabelle Benito está no estúdio que também conversa com o senhor a partir de agora. Isabelle. É isso aí, eu acho que é importante a gente ter, ainda mais que a gente está falando de legalidade, acabou de falar a questão de moralidade, a gente ter na presença desses agentes que normalmente, além de tudo, não ganham mal, não que ganhar mal seja motivo para se corromper, o trabalho de fiscalização. A Receita tem algum tipo de fiscalização em cima dos seus agentes que tem um poder tão grande diante de trabalhos como esse, como é dentro do Galeão? Sim, a Corregedoria da Receita Federal, ela combate a corrupção, combate os desvios funcionais, os servidores serão processados e se provados, se provada a infração, eles serão demitidos do serviço público. Muito obrigada ao auditor que entrou rapidamente aí com a gente atendendo ao pedido do repórter Caio Alex. Caio continua ao vivo ali da Polícia Federal, a qualquer momento pode voltar com mais informações desse esquemão que acontecia dentro do aeroporto do Galeão e que foi hoje implodido pela Polícia Federal. Atenção, intensa troca de tiros durante a operação da Polícia Militar no Jacarezinho. Os PMs procuram bandidos acusados de matar o sargento Fábio Alexandre Eufrásio da Silva. Jackson Silva tem as informações. As buscas aos traficantes aconteceram em diferentes pontos da favela do Jacarezinho. A tropa de choque contou com a ajuda do Batalhão de Ações com Cães. Durante a operação houve troca de tiros logo na entrada dos policiais. O mesmo aconteceu na tarde desta segunda-feira no conjunto de favelas de Manguinhos que fica a poucos metros daqui. A missão era encontrar quem matou o sargento Fábio Alexandre Eufrásio Silva de 45 anos. Eram quatro horas da madrugada quando o policial e um colega faziam uma blitz. Os PMs abordaram o carro e foram surpreendidos por bandidos armados que estavam dentro do veículo. Os criminosos atiraram. Houve troca de tiros. Fábio acabou sendo atingido por quatro balas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O confronto aconteceu na Avenida dos Democráticos que dá acesso ao conjunto de favelas de Manguinhos. Tudo a cerca de 300 metros da cidade da polícia. Os bandidos fugiram levando o fuzil do sargento. A polícia recuperou a arma dentro da comunidade momentos depois. Também apreendeu drogas e uma pistola escondida na mata. O carro usado pelos bandidos foi encontrado pela PM com marcas de tiros. Desde o início do ano, 129 PMs foram assassinados no Estado. Na operação desta terça-feira, um suspeito foi baleado. Drogas foram apreendidas. Não adianta. Quando acontece esse tipo de coisa e mais uma vez lamentavelmente um agente público, mais uma vez um policial militar, mais uma vez um homem em serviço, onde bandidos, vagabundos, covardes, não só passaram pela blitz, como pararam, como tem a imagem, e descarregaram a pistola, sendo que um tiro acertou o rosto do Eufrásio. E simplesmente o que acontece e que muita gente se pergunta é o seguinte, o sacode vai continuar, sacode a operação à caça desses assassinos ali no entorno, seja em Banguinhos, seja no Jacarezinho, e aí quem sofre é a população. O sacode continua porque a polícia tem que responder. É isso, meninos? É, Isabelle, na verdade, esse é o problema. Para a polícia o que sobra para ela é fazer essa contenção agora e dar essa resposta. O problema é que as pessoas precisam entender que não existe uma coisa que se chama paz armada. As pessoas acham que a gente vai ter paz botando uma polícia em cada esquina. Isso daí, em tese, funciona, mas quando você tira a polícia volta a ter o conflito. Então, e isso que a gente vê em favela, ou o que a gente está vendo em favela. E você cria sempre uma situação de conflito, de beligerância em tempo integral. Então, na verdade, a gente tem que começar a tratar o problema antes na fonte. Então, assim, a polícia, infelizmente, ela só trata com o problema que já existe. Então, você está vendo o resultado desse problema. Então, a polícia trocando tiro, a policial morrendo, a gente sendo baleada, você está tendo um índice de a polícia que mais mata e mais morre. Por mais que isso seja um clichê, é uma verdade e tem que ser analisado isso. Agora, a gente tem que acabar com o problema na fonte. E esse é o problema. Você não vem discutindo o problema na fonte. quais são os mecanismos para você ter redução de violência. Isso daí você consegue, sim, ter mecanismo para você reduz a violência dos criminosos, você consegue ressocializar com o maior êxito os criminosos, ou seja, uma reforma séria no sistema penitenciário. Nada disso você discute. Aí você bota na mão do coitado do policial a obrigação de resolver todos os problemas da sociedade. E é isso aí. Você vê, o policial é executado numa blitz, que é um absurdo gigantesco, uma troca de tiro dessa, e depois você vai ter que ficar saturando no local, também correndo risco para você dar uma resposta, porque senão vai ficar sem resposta e o bandido vai achar que pode tudo. Então, assim, é você pedir uma solução que a polícia, infelizmente, não é suficiente para dar. E ela não é a função dela dar. Então, a gente tem que começar a ver que o buraco é mais embaixo, tem que tratar com outras medidas necessárias. E o efeito colateral pode ser muito maior em relação ao sacode e morte de moradores. Agora, doutor Carlos, em que momento existiu essa chave da mudança em que um vagabundo, ele não só passa pela blitz, como ele descarrega a pistola no rosto do policial. As pessoas ficam me ligando em casa, ô Carlos, essa blitz, esse negócio de dois policiais, isso aí é autorizado? Ou eles fazem porque dá na cabeça deles mesmo? Falei, olha, eu acho que tem que ser autorizado, né, passar para o comandante ou para a pessoa que está abaixo do comandante, olha, eu vou fazer uma blitz aqui na Olegário Maciel, na Barra, eu acho que tem que ser autorizado. Mas a minha visão, na minha visão, eu acho que muitas delas saem da cabeça dos caras. Por que eu falo isso? Porque uma blitz, hoje, com duas pessoas, é uma blitz desorganizada. Não deveria ser, tá? Se um policial estivesse ali desarmado, ele tinha que ser respeitado. Mas uma blitz hoje, com dois policiais, é uma blitz que não está sendo organizada diante do panorama que vive o Rio de Janeiro. Mas está vivendo aonde, cara? Está vivendo aonde? Eu não sei onde essas pessoas estão vivendo. Eu não estou culpando o policial, repito, mas, pô, uma blitz com duas pessoas, aonde foi? A 300 metros da cidade da polícia, está longe pra caramba. Está longe pra caramba, não está perto, não. Não poderia ser assim, mas é. Então, olha só, a blitz é um lá, fuzil atrás do pós, o carro parado, o outro ligado ali. Uma blitz tem que ser seis pessoas, sete pessoas, blitz com duas pessoas, com todo o respeito. Tinha que se respeitar um se estivesse desarmado. Mas não é assim que funciona, rapaziada. Então, se fizer, vai tomar um prejuízo. Agora, se você atira lá de dentro, ou se pensa que atirou, e senta o dedo, atira dentro do carro e tem uma criança lá dentro. Não dá, não é pra dar certo. Blitz com duas, não é pra dar certo. Eu não sei se é autorizado, eu não sei se é não autorizado. Quem autorizou é maluco, com todo o respeito. Entendeu? Quem autorizou é maluco. Mas, eu acho, sinceramente, que muitas delas, vocês me perguntam, vocês me perguntam isso na rede social, muitas delas não são autorizadas. O cara faz da cabeça dele e quando o comandante descobre, aí tem aquela rebordose que o polícia sabe. É isso que é a verdade. Essa é a minha opinião, Isabelle. Agora, olha só, o ano todo está nesse dia em Sulacap. Um policial presta a ser enterrado e o outro que está sendo velado neste momento. Os últimos PMs mortos no Rio vão ser enterrados agora em menos de 24 horas. A gente mostrou ontem, está mostrando hoje. A PM toda de luto, porque não foi só um soco. Por mais socos que a PM recebeu esse ano, não foi um só. Em menos de 24 horas, dois socos bem dados no meio do rosto, para falar nisso. e a tristeza estampada, eu imagino, Melissa Munhoz, a pior coisa que a gente tem para fazer é enterro, é conversar com um familiar de quem morreu de forma violenta e, principalmente, nesse momento, não só o luto de uma família, como de uma corporação toda, né? Não vou nem dar boa tarde para você, minha Loura. É, Isabelle, eu confesso que é o pior momento da nossa profissão é quando a gente faz uma reportagem, uma entrada ao vivo num local como esse, que é um cemitério, num momento de muita dor para essas famílias. E hoje estão sendo enterrados os dois últimos policiais mortos no Rio de Janeiro, de número 128 e 129. Infelizmente, a gente tem que falar assim, porque esses policiais mortos no Rio de Janeiro acabam virando estatística e a gente conta um por dia, né? As vítimas mais recentes, de número 128 e 129, estão sendo enterradas hoje. Foi enterrado às 10h30 da manhã o corpo do Cabo Éder, o policial do BOP, que foi morto no fim da tarde de domingo na Avenida Brasil durante uma tentativa de assalto. A gente presenciou aqui muitos policiais do BOP, realmente tinha muita gente aqui, e nós conversamos com o tio dessa vítima, desse policial, que é o Samuel Freitas. Vamos ouvir as palavras dele, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. É um garoto de família, um garoto bom mesmo, fazendo muita falta para a gente, a gente nunca espera acontecer isso dentro da família da gente, mas veio acontecer. Porque a gente sai de casa hoje, não sabe nem se volta, sai para trabalhar, não sabe se retorna para casa. A violência está demais mesmo. E você vê dois jovens, dois policiais jovens, um deles atleta, o outro pai. A gente fica se perguntando, infelizmente, vou contar um bastidor para vocês, foi ao ar, a retrospectiva, essa noite foi ao ar, a retrospectiva do SBT Rio. O primeiro que eu quero agradecer aqui, os meus amigos, meus parceiros, doutor Carlos, doutor Marcelo Carregosa, doutor Marcos Alim, que participaram, e de forma tão clara, tão precisa, contaram até mais a história, eu e a Liane, a gente só estava ali para tentar, de alguma forma, fazer uma amarração no texto, mas contaram, junto com os personagens, que viveram esse drama, durante todo esse ano, os meus amigos, delegados, ajudaram a contar para você o que foi essa realidade de 2017. Um ano intenso, um ano que está chegando ao fim, e um ano marcado pela palavra justiça. E quando a gente foi fazer essa retrospectiva, a gente ficou pensando assim, como falar do que mais bateu na nossa cara, a morte de policiais militares. A gente não pode dar um número, porque a hora que a gente acabar, aqui, Capitão América, também agradeço que gravou com a gente, não é, Capitão América, a gente falava, quando a gente apertar o botão aqui, e desligar isso daqui, já vai ter um número novo, infelizmente. E o depoimento, a gente escolheu o depoimento da esposa do policial, lá do Vidigal, e que agarrou no luto, a luta. Em nenhum momento, ela conseguia parar de derrubar a lágrima. E o momento em que ela mais contava, não era dele, como policial, isso que mais me marcou, e me arrepio até agora de falar. Em nenhum momento, ela lembrava dele, apesar de estar com a farda dele no braço, não. Ela só lamentava, e isso deixa mais claro o que eu sempre falo aqui. A maior pena, não é com o assassino, com o vagabundo, quem tocaia é um policial militar. A maior pena, não é a sociedade, apesar de saber, e tem que saber, que tem que ficar revoltada, porque tirar o escudo nosso, em relação à bandidagem, a gente fica livre para também tomar um tiro na cara. Mas o que mais ela sempre falava é, ele não bate mais na janela. Todo o horário, sete da manhã, quando ele chegava do plantão, eu e as minhas filhas, a gente esperava o toque na janela. Isabela, ele morreu dia 23 de julho, os meses passaram, e a gente ainda, sete da manhã, ainda tem a sensação de que vai ouvir o batido na janela. ela, o tio, o pai, o filho, não vão ter mais a pessoa. Quando a gente, você aí de casa, já perdeu alguém, de forma bruxa, se você se acostumar com o dia depois, ah, o tempo vai passar, ah, vai doer menos, vai, vai doer menos, mas o buraco vai continuar, e um dia você está lá, ah, dando risada, tomando um golinho de cerveja, vem a pessoa na cabeça. Ah, você está lá no momento de piscina, com a sua família, olha num canto, vai faltar aquela pessoa. É isso que a gente tem que lembrar. A gente, como sociedade, perde um agente público, perde um agente que estava trabalhando, que saiu de casa, para defender a gente mesmo, porque a gente tem que pensar pelo policial do bem. Mas a família, ela perde a pessoa, o ser humano. Então, eu vou falar para vocês, foram 129 buracos, 129 famílias, que perderam, e muito, em 2017. E, infelizmente, que dia é hoje mesmo? Dia 20, né? 19, 20, 19? Hoje é 19. É isso, 19. Eu não posso falar para vocês, que os buracos vão parar, porque, infelizmente, a estatística é, a cada dois dias, mais um. Faltam quantos dias ainda para terminar o ano? Sabe o que o pessoal está me perguntando aqui, até o irmão Serginho, meu amigo, falou assim, doutor, o que o senhor faria? O comandante mandou você fazer uma blitz, vamos dar um exemplo. O que você faria? Olha só, eu colocaria cone, vários cones, aqueles cones assim, para passar só um carro, aí prejudica a população, porque a população vai pegar trânsito, nada mais na época dela. Passando só um carro, vai dar o quê? Vai dar trânsito. Dando trânsito, você fica atrás da viatura e manda baixar o vidro. Chegou 6, 7 metros, não baixou o vidro, aí já é complicado, né? Aí já é um problema, aí você já vai para trás do carro, você já se prepara melhor. Mas se deixar um espaço para passar em dois carros, três carros, para não prejudicar a população, o carro quando você vê, você já está em cima. Ou faz aquele meio termo, fica de longe, mandando baixar o vidro se você não tem como botar o cone. Mas não dá para você ficar de frente, sendo escudo humano, para vagabundo chegar e dar um tiro no seu rosto. E isso é que não dá. Entendeu? Vou voltar mais uma vez ao vivo com Melissa Munhoz, que tem mais informações para a gente sobre o horário. O primeiro a ser, e algumas imagens chegaram para a gente, o primeiro a ser enterrado é o cabo do Bop, que morreu no domingo, né Mel? E o Eufrásio, que a gente mostrou a reportagem agora, se eu não me engano, é às 4 da tarde. Confirma para mim, por favor. Isso, Isabel. Essas imagens que chegam agora aí para vocês são do velório do cabo Éder, do Bop. Ele que estava há seis anos na polícia militar, no Bop, era tido como um excelente policial, tinha 37 anos de idade, desde uma viúva e uma filha. E depois que ele foi enterrado às 10h30 da manhã, daqui a pouquinho, começa ali na Capela 4, bem aqui ao fundo, atrás de mim, a uma da tarde, começa o velório do sargento, o segundo sargento do 22º Batalhão, o Fábio Eufrásio, que morreu ontem na Avenida dos Democráticos, naquela abordagem ao carro cheio de criminosos, quando os bandidos já chegaram atirando e ele não conseguiu escapar desse ataque covarde. O enterro do Eufrásio acontece às 4 horas da tarde, a capela está vazia, o corpo ainda não chegou, também não chegou ainda nenhum familiar, nenhum parente, mas a Secretaria de Segurança Pública já deixou ali na porta da Capela 4 a coroa de flores. Isabelle. Coroa de flores? Só? A pergunta é para você, Mel. Coroa de flores? Só? Só. Tá bom. Só isso. Obrigada. Até me aproximei para ler a faixa da coroa de flores, só estava escrito homenagem da Secretaria de Segurança Pública. Obrigada, Melissa Munhoz pelas informações. Minha Loura, um beijo no seu coração, tá? 11, meio de 38, estão me mandando voltar com o Fabiano Martinez, eu fiquei tão assim que eu não sei o que é. Vai lá, Fabiano, é contigo. Oi, Isabelle, boa tarde novamente. Olha só, a ex-primeira-dama Adriana Selma acabou de ser condenada pelo juiz Marcelo Bretas a 8 anos de prisão em regime semi-aberto, aquele que a pessoa pode sair de dia, mas tem que voltar para a cadeia para dormir à noite, então ela pode voltar para a cadeia novamente a qualquer momento. O marido dela, o ex-governador Sérgio Cabral, também foi condenado a 15 anos, só que em regime fechado. Eles foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Essa ação é pela movimentação de 40 milhões de reais em paraísos fiscais no exterior. Então, a condenação agora dada pelo juiz Marcelo Bretas a 8 anos de prisão em regime semi-aberto. Então, Adriana Selma pode voltar a qualquer momento para a cadeia, Isabelle. Olha só, Fabiano Martinez, eles têm que facilitar um pouco a nossa vida, porque eu ia mandar você embora, danou-se, tu vai ficar aí. E eu, é. Gente, que doideira! Meu Deus do céu, eu acabei de falar, Fabiano Martinez entrando ao vivo, Adriana Selma, já voltou para casa, mandei a... Para que eu fui avisar, hein? Para que tu foi avisar? E tu vai ficar aí agora, bem feito, quis dar informação em primeira mão. agora, então, repetindo a informação do meu querido colega Fabiano Martinez, o juiz Marcelo Bretas, que tem sido um braço forte nas operações, na Operação Calicute, que é um braço da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, acaba de condenar a 8 anos de prisão Adriana Selma, vou falar devagar, porque eu tive um nó na minha cabeça agora, que eu quase fiquei envesga. Então, para você ir de casa entender, ela saiu, Gilmar Mendes, STF liberou, está em casa, e agora, Marcelo Bretas, juiz aqui do Rio, determinou a prisão do semiaberto para Adriana Selma em 8 anos, ou seja, condenou. Então, ela pode agora voltar a qualquer momento para a prisão. Meninos, desculpa, como que funciona isso que eu estou meio perdida? Eu estou com medo de sair e não conseguir voltar, você entendeu? Por decisões judiciais. Explica. Foi sentença, né? Foi sentença. Agora muda toda a figura, porque até então você está numa prisão pré-cautelar, não se chama. É uma prisão antes da sentença. Sem condenação, ela estava. Sem condenação, porque tem uma prisão temporária e uma prisão preventiva. Mas eu acho que ela já tinha sido condenada há 18 anos, Carregó, acho que ela já tinha uma condenação. Humberto, você que aí, a gente também está bem perdido. Acho que ela já tinha sido condenada. Ela já tinha sido condenada, vamos checar, vamos checar agora. Alguma vez ela já tinha sido condenada, só para a gente prestar aqui, que a gente está embananado e a gente checa. Condenação não, doutor Carlos Augusto, nenhuma. Então, é a primeira. Aí reforça, aí reforça. Você tendo uma pena alta, dependendo da pena, você justifica a prisão, porque sabe que ela já vai ficar presa, né? E tem indícios para indicar essa prisão, porque na verdade a presunção de inocência é agora em segunda instância. Tá, mas eu quero entender, o Paraná, o ex-jurídico está muito complicado. Ele vai soltar de novo. Ele vai soltar de novo. Ele vai soltar de novo. Mas agora, um determina, pela queda de braço, mas um determina o que acontece agora, para um carro lá e vai buscá-la de novo? Exatamente. Se for para cumprir imediato, essa sentença saiu no dia que ele mandou soltar. É que nem no Jacob Arata, ele mandava soltar, ele ia lá, prendia, né? Tá aquele negócio todo. Assim, mas Isabela, é muita coincidência de datas. Agora, olha só, o STF outro dia falou assim, olha, antigamente para você ser preso, só no final do processo, só trânsito em julgado. Aí todo mundo questionou no STF, STF, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos descer um pouquinho. Para você ser preso, mesmo sem definição total, segunda instância, vem a primeira instância, o juiz condena, vem a segunda instância. da condenação em segunda instância, a pessoa vai presa, beleza. Essa condenação dela é em primeira instância. O STF outro dia falou que só em segunda instância, então o STF decidiu que em segunda instância, se for condenada, fica presa, se não solta, então ele vai soltar. Esse é o raciocínio seguido pela jurisprudência do STF de um mês atrás. Olha só, estamos tudo perdidos lá, ela foi condenada em 21 de setembro já, e agora a gente está tentando. Estou te falando que foi condenada? Meu filho de Deus, ela foi condenada, ela foi condenada. A gasolina é nossa, né? Que busca, leva não, aqui quem leva, está solto, vai de táxi, meu filho, ou vai de Uber, ou vai de táxi, ou vai a pé, ou vai de bicicleta, mas assim, então que fique uma viatura, estou dando a dica porque a gente está, uma crise econômica, bota uma, o carro da Federal e fica lá esperando. O que foi? Cumprimento qualquer um pode cumprir, né? E cumprimento de mandado, querendo ou não, a gente, como todos os órgãos têm meta, qualquer um vai querer cumprir. Você entendeu o raciocínio da segunda instância, Isabel? Não, eu não estou ainda nem no raciocínio da primeira, porque o STF decidiu. Eu só estou querendo economizar gasolina porque o Muitri sai de viatura de Benfica para a Zona Sul e Zona Sul para Benfica, bota uma pretinha dessa, um carro desse pretinho que eu não sei da Polícia Federal, fica ali entre o Leblon e o Ipanema, aí quando dá uma ordem de um juiz, pan, quando dá a ordem do STF, pan. Já aluga um imóvel ali, aluga o quê? Aluga um imóvelzinho, já deixa ficar dormindo ali, Ai, Jesus, está muito difícil. Fabiano Martinez, você está puxando. O Rogério Fico 7 está vago, né? Pois é, boa, carregosa. Olha só, Fabiano Martinez, se aqui no ar do estúdio a nossa cabeça está dando nó, imagina a sua embaixo do sol do Leblon. Agora, a pergunta que eu sempre falo é, os vizinhos que sempre ficavam pês, se manifestavam da vida, já se acostumaram com essa rotina de Polícia Federal aí? Olha, Isabelle, hoje está bem mais calmo, a gente não vê a manifestação que teve da outra vez, quando a Adriana Anselmo deixou a cadeia e veio para casa novamente, mas alguns vizinhos passaram por aqui perguntando, né? A criminosa está aí, voltou, a gente não quer ser vizinho de criminosa, está por aqui. Agora, estava ouvindo vocês dizer, Isabelle, que ela não tinha condenação, ela tinha sim, ela tinha uma condenação de 18 anos e três meses, já dada também pelo juiz Marcelo Bretas, essa condenação de oito anos em regime semiaberto é uma nova condenação por uma ação diferente daquela que ela já tinha sido condenada. Agora, o doutor Carlos falou assim, ou ele vai soltar, ah, gente, então espera, vamos esperar, fica aí, todo mundo esperando, jornalista e Polícia Federal, né? Vamos ver qual é a decisão e aí a gente faz, aí a gente vai, e vamos...